Música 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 Tapar as almas sofreiras que em outros tempos Eu faço a minha gosto que Deus mandou Música Música Pelo sangue da rosa a noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare De pata batendo na água depois da barra de se amar Vem que você faz para me escutre Alta distância desvamos sobra cavalo Na mesma noite a vergonha o que o céu desava Vem que o mundo dentro sobre as tuas tropadas Vem que você faz para me escutre Alta distância desvamos sobra a estrada batendo na água Porque se a estrada me cobra, paga o seu preço E Deus abriga o caminho para o meu sustento Vem que o mundo dentro sobre as tuas tropadas Vem que o mundo dentro sobre as tuas tropadas Vem que o mundo dentro sobre as tuas tropadas Vem que o mundo dentro sobre as tuas tropadas Meus amigos, para o carinho de vocês eu gostaria de apresentar A minha direita da primeira guitarra Luiz Cláudio Giraldo Luiz Cláudio Giraldo Luiz Cláudio Giraldo Segundo guitareiro da guitarra de sete cordas Egberto Parada Também guitarrero Cantor Grande compositor Roberto Borges Vecina Paz O grande irmão que nós temos Lançou Esta semana Seu primeiro disco instrumentado Trouxemos alguns Aqui à esquerda do palco Se alguém quiser adquirir Está conosco Maravilhoso disco Suta flor se chama Do acordeão Aloysio Roquempa E ali na ponta No contrabaixo Fabricio Moura Eu agradeço Carinho Edson Pesce Meus parabéns Pelo programa Domingo Sete anos Trinta e quatro anos Também está Já passou da minha mãe Já são trinta e quatro anos Que essa entidade Está fazendo aniversário Trazendo Alegria Cultura Ao seu município O município Prefeitando Eu fico muito contente De poder me mostrar Juntamente com vocês Eu vou deixar Para o Edson Um DVD E com os discos Para sortear o programa De bom amigo Participar com o Edson O Edson faz umas perguntas Bem difíceis Muito obrigado Meu irmão Pela lembrança tua E dos companheiros Seu Fabiá Seu Bar Vai, dois, três Vamos Porque essa estrada Me cobra Traz o seu preso E desabriga o caminho Pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabido Tempo frio Cheio que as asas do poço Trazem vocês Porque essa estrada Pra o meu sustento E desabriga o caminho Seu Bar Vai, dois, três Mas o meu sustento E desabriga o caminho Mesmo que o mundo desabriga E desabriga o caminho Por meio Cheio que as asas do poço Trazem por dentro Eu sou Que esse é o meu sustento Que esse é o meu sustento Que esse é o meu sustento A Jumbo A Jumbo A Jumbo